O que você joga também, meu? Vai, rapaz, meu. Ih, rapaz. Você é doido, rapaz. Vai, rapaz. Pega aí, eu vou pegar esse cara aí. Vem comigo aqui. Você tá maluco, rapaz? Rapaz, você joga isso também. Você tá maluco? Aí. Tá maluco? Isso aí. Ih, rapaz. Ih, tá aqui zoando, rapaz. Ih, opa. Eu vou, opa. É todo, rapaz. Ei, que cara? O que você é doido? Ô, doido. Que que você é? Ei, ei. Ô, alho, alho, alho. Ô, alho. Ei. Ih, cara. Desce aí, ô. Filho da mãe. Para com isso, rapaz. Não tem o que fazer, não. Ei, ei. Ô, animal. Ô, animal. Ih, cara. Ih, rapaz. Rapaz. Você tá todo imundo, meu. Ai, cara. Aí, o animal. Rapaz, ele tá...